E aí galera, beleza? Estamos no metrô aqui, isso aqui é o metrô de Lausanne na Suíça Jornil Você vai falando dos pontos Cada ponto que para ele tem um som de campainha diferente um do outro, para que as pessoas que são cegos consigam identificar os pontos cegos, surdos Aí ele fala, esse barulho é de um ponto específico Aí quando ele parar em outro ponto ele vai fazer outro barulho A cada ponto que tem um barulho para que as pessoas identifiquem Outro turista, gente que não fala a língua daqui, não entende Aí conseguem identificar assim Ali tem outro Delice Viram que ele fez outro barulho Estação Delice Muito moderno Muito eficaz A Suíça é um dos países que mais utiliza o transporte rodoviário Ferroviário Ferroviário no caso Do mundo É muito eficiente Você vai em todos os lugares Você vai em todos os lugares Você vai em todos os lugares Aqui a língua que se fala é francês Mas também se fala alemão e italiano E aí E aí E aí E aí